Atenção você que gosta de passear no Lago Igapó. Agora o Igapó 2 passou a contar com mais pedalinhos, são mais sete equipamentos. Além disso, o horário de funcionamento também foi ampliado. Fim de tarde no Lago 2, feriado da Independência. Muitas pessoas aproveitaram para visitar o cartão postal de Londrina e aproveitar o pôr do sol, enquanto passeavam de pedalinho. Maravilhoso, né? É algo bem diferente, que a gente não precisa sair da nossa cidade. Para ir passear em outro lugar, né? A atração chegou à Londrina e fez sucesso. Recebe atualmente duas mil pessoas por semana. Por isso, a empresa responsável decidiu ampliar a oferta. De 12 para 19 pedalinhos, 10 no formato caravela e 9 no formato cisne. Também estão disponíveis ao público oito caiaques e mais quatro pranchas de stand-up pedal. O londrinense gostou muito da novidade. Então, a empresa providenciou mais sete. Então, nós estamos com 19 no momento. Mas a vontade é de ampliar um pouco mais também. Outra novidade é que o serviço vai funcionar em horário ampliado. Todos os dias da semana e aos sábados, domingos e feriados, sem intervalo das nove horas da manhã até as seis horas da tarde. De segunda a sexta, no horário normal, das nove ao meio-dia e da uma até as seis da tarde. Porque muitas pessoas procuram o pedalinho na segunda. Pessoas cabeleireiros que trabalham em restaurantes, em lugares que no domingo ele está ocupado, ele quer vir aqui na segunda. E às vezes a folga dele é na segunda. Novidades aprovadas por quem já teve a oportunidade de desfrutar do passeio. Eu acho bom, porque Londrina não é um lugar que tem tantos turismos, né? Tanto lugar para poder passar o momento em família. Então, eu acredito que esse seja uma boa oportunidade. Vocês veem, né? Uma coisa simples, né? Que a prefeitura fez, porque a prefeitura recebe do dono dos pedalinhos uma certa quantia mensal por meio de um contrato que foi assinado para que o empreendedor da área turística explore aquele local. Ah, Fernando, vai de graça? Não, vai de graça não. O empreendedor recebe do usuário, se eu não me engano, são R$ 9,00 por 15 minutos por pessoa. E aí parece que tem um pedalinho lá mais, um pouquinho mais caro e tal. E ele paga uma mensalidade para a prefeitura, para explorar aquilo ali. Então, teve todo um licenciamento ambiental, antes que as pessoas perguntem, né? Quem não sabe disso, teve que passar por licenciamento ambiental e foi o licenciamento que mais demorou para poder liberar os pedalinhos aí. Já tem gente defendendo, inclusive, instalar pedalinhos lá no Igapó 4, no Igapó 3, para também termos aí outras opções de lazer para a comunidade. Chega ali, meu amigo, sábado, final de semana, sábado e domingo, ali na barragem do Igapó 2, ali na Higienópolis, aquilo chega a fazer fila de gente para passear de pedalinho.